Esse aqui é o laboratório da Fiocruz, onde é desenvolvido o projeto Eliminar a Dengue, Desafio Brasil. Nessas gaiolas existem cerca de 30 mil mosquitos a Aedes aegypti, todos eles com uma bactéria em comum, a Volbachia. E o que essa bactéria faz? Ela impede a transmissão para os seres humanos de vírus, por exemplo, como o da chikungunya, o da bengue, o da febre amarela e até do zika. O projeto levou mosquitos e ovos com essa bactéria para duas regiões urbanas do Rio de Janeiro e de Niterói. A ideia era que esses mosquitos com a bactéria Volbachia cruzassem com a população natural para aumentar o número de insetos com a bactéria. Nessa sexta-feira, a Fiocruz divulgou o primeiro resultado dessa ação e ele foi considerado bastante animador. Cerca de 80% dos mosquitos Aedes aegypti nessas duas regiões já registram a bactéria Volbachia nos seus organismos. Mais informações sobre esse projeto da Fiocruz você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.